Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 segundos. Dani, isso tá meio diferente, né? É o cabelo? Tá mais baixa, não sei. Cadê o óculos, hein? E a voz, hein? Rá! Cadê? Não ouvi ainda. Rá! Ai, meu Deus, eu não sou a Dani, Bento. Eu não sou, Brasil. Eu sei, eu sei. Ai, aguenta a pressão, aguenta. Ô, coração. Calma, fica calma, vai. O que é isso? Rá! Rá! Não tem nada a ver. Para mim, chega. Para mim, chega. Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 segundos. É sério, Bento, eu não sei nada de política. Bento, é sério, cara. Eu tenho dificuldade mesmo, não é uma parada. Para. Eu tenho lido, mas assim, sabe? Eu não sei fazer um comentário. Eu acho assim, eu acho que nesse cenário, né, de eleições, eu acho que nem um galho de arruda salva o arruda. Aqui é arruda mesmo, mano. Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 coreografias bizarras e fora de moda. É a dança do machiste, é a dança do machiste. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Como é que você tá fazendo aqui? É a dança do machiste. Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 brincadeiras com corda. Deixa eu falar, mas que brincadeira é essa aqui? Que brincadeira, Bento? Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5, cala a boca, Galvão. O que acontece é que hoje, o que acontece é que hoje, a medida provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados em Brasília foi aprovada a medida provisória. É a Copa da Vida de vocês, a Copa que vai mudar esse país. Do Felipão. Eu ia chegar lá. O futebol, o futebol unindo, unindo no mundo. Haja coração, haja coração, haja coração, haja coração, haja coração, haja coração. Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 momentos-chaves. Vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Ai, papaizinho, unindo, meu amor, me vê três mangos? Diz que sim, vai, diz que sim, diz que sim. Essa caveira representa perigo, entendeu? Pe-ri-go. Tá, 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 tá. Tá. Não, Bento, isso aí é o professor Girafales, não é? Não, eu tô falando com você. Tá, tá. Werneck, começa o programa, por favor. Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 segundos. Ai, Bento, para, isso não é o Michael Jackson, não é? É o José Jackson, o pai do Michael Jackson. Dá-se, minha vida, vai, quero ver. Atenção, emissoras da MTV, para o top de 5 segundos. Olha, você sabe que eu adoro, né? Calabresa, estou aqui morrendo de saudade, né? Finalmente, estou me acostumando com você, o programa está até legal, né? Até ela voltar, né? Eu acho que hoje, posso dizer, nossa química ficou ótima. Eu, eu, adoro você, tatá. E aí, malandragem, tamo de volta, hein? Lula! É.